Foi uma experiência muito enriquecedora, trouxe vários conhecimentos de diversas formas e técnicas relacionadas à psicologia, principalmente relacionada à hipnose clínica, mas aborda também o grupo de PNL, grupo de constelação, neurociência, ou seja, vários conhecimentos que estão no momento em alta, coaching também, então realmente ajuda bastante a gente a abrir a mente e aprender a conectar conhecimentos diretos da psicologia. O curso cumpriu minhas expectativas em relação a tudo o que eu tinha lido, o que eu tinha estudado e ainda a questão pessoal, além de ser uma técnica que eu vi que realmente funciona, ainda tem a quebra da mística que a gente traz de tudo o que a gente está conhecendo sobre hipnose. Eu só tinha passado uma vez por uma experiência, um minicurso, um congresso, onde todos foram submetidos a uma transilégio, mas foi a minha experiência que foi uma coisa muito mais profunda, também com explicações muito mais amplas da técnica, esse curso foi só de duas horas e aqui a gente teve um curso de 40 horas, então eu fui aprofundado muito mais, realmente deu para entender muito mais a fundo o que realmente acontece no processo, quebrar os mitos e aprender as técnicas também. A princípio, quando eu vi a propaganda de Tyron para o curso, uma colega minha já havia trabalhado com ele, me falar da forma de trabalho dele, isso me chamou um pouco mais de atenção, né? E assim, hoje, no fim do curso eu percebo que realmente eu estou transformada, como ele disse a princípio, eu sou transformada enquanto pessoa e acredito que enquanto profissional também, para poder estar ajudando meus pacientes e o curso foi simplesmente ótimo. É, eu acho que muda bastante, na verdade a gente sabe que tudo muda tudo, né? Qualquer conhecimento que você tem já começa a te modificar, mas o quanto o curso é capaz de mudar a pessoa realmente é num âmbito muito alto, né? É muito elevado, porque são conhecimentos que quebram muitos paradigmas, né? Conhecimentos muito profundos, tanto sobre hipnose quanto sobre psicologia, e você adquirir tanto conhecimento, né? De áreas complexas e importantes, né? Acaba também te desenvolvendo de alguma forma interna, te direcionando a uma evolução. A própria forma do Tyron dar o curso, ele sempre visa também potencializar esse autoconhecimento, né? E essa evolução interna enquanto pessoa e enquanto psicólogo, né? Assim, eu, por exemplo, quando eu me fiz ontem com a Roda de Charcot, ele falou que ia tratar algumas coisas, eu não falava em público, não gostava de falar para a câmera e tal. Eu me imaginei de falar, eu não ouvi o que eu tinha falado. Depois, quando eu não fazia antes, agora eu estou fazendo. É o sentimento de crescimento pessoal. A libertação nos proporciona, é desenvolver o seu potencial, desenvolver a sua melhor fase, como diz Tyron, o seu melhor, né? Sua melhor versão. E uma coisa que eu pensava em fazer algumas coisas, quando tinha algumas coisas para fazer assim, eu só pensava, mas não fazia. E ontem, mesmo assim, eu cheguei em casa, depois da Roda de Charcot, o que ele fez ontem, eu pensei, tudo o que eu pensei em fazer, eu fiz. Nem por mim, tarde, mas eu fiz tudo. Cheguei em casa, usei o telescópio, eu li, coisa que eu não fazia muito. Eu arrumei meu quarto, limpei o quarto, meu guarda-roupa, fiz tudo o que eu queria fazer. Principalmente na questão de ansiedade. Estava muito ansioso, era algo que eu não conhecia, eu tinha medo, talvez, ou receio de conhecer. Mas descobri que, além disso, a ansiedade já passou, não tem mais. Eu fui aprendendo os modos de lidar dentro do meu sonho. A não agir com violência, sofrimento, mas sim, tipo, passar na borracha, por cima de que não vale a pena rever de volta. Teve um momento que eu quis abraçar uma pessoa. E eu me senti tão, mas tão, tão bom, não só por estar abraçando ela naquele momento, e o som que eu estava ouvindo, tipo, me deu um peso aqui no peito, e a emoção saiu. Olhar pra dentro, dentro. Foi a primeira vez que eu realmente olhei pra dentro. Eu me enxerguei de uma forma que, vamos dizer, que você está dentro do globo, está vendo tudo lá fora, mas tem alguma coisa te incomodando nesse globo, sem você saber o que é. Então, tipo, o curso abriu uma porta pra mim, uma porta que eu posso enxergar tudo, de qualquer forma, em formas perfeitas, né? Pra mim, não tem explicação. É uma vida nova. Realmente existe essa mística de que hipnose não existe? Talvez ela exista pelo que aconteceu no passado, né? Porque, igual foi explicado no curso, realmente você vê vídeos na internet onde você vê uma pessoa se julgando que está dominando a outra, um cérebro dominando o outro. Só que, na realidade, não existe essa dominação de cérebro, não existe um dominar o outro. O que acontece é que uma pessoa orienta a outra a acessar coisas que ele não tinha acessado no cérebro, no seu próprio cérebro. Então, não existe esse negócio de uma pessoa hipnotizar a outra, né? No meu entender. O que existe é a pessoa se permitir acessar as informações que ele busca. No começo, eu vou te falar que, pra mim, eu não sabia o que eu estava fazendo ali ainda. Mas, no segundo dia, eu comecei a me entender, comecei a me interagir com as pessoas. E ali, através daquela roda, não só pessoas que, tipo, eu nunca vi, mas todo mundo estava formando uma aliança, uma família ali dentro. O ambiente, ele já traz, assim, uma paz, né? Acho que está todo mundo ali, reunido, buscando evolução. Então, aquilo já te traz um bem-estar. É um ambiente onde as pessoas estão ali, não para julgar, mas sim para buscar, para evoluir. E paz total, assim, muita tranquilidade. A respiração da gente muda. A gente não consegue pensar fora dali. A gente está vivenciando aquilo a cada minuto. Você está ali presente no agora, faz toda a diferença. Você nem vê o tempo passar. A partir de Tyron, que eu percebi o quão você pode usar a hipnose para benefícios, né? Uma outra visão que eu tive em relação à hipnose. Eu tinha uma visão de hipnose, visão do passado. E agora, ele veio com uma visão totalmente diferente e que me deixou encantada. Fantástico. Enquanto profissional, enquanto pessoa. O Tyron, ele veio como um homem na Terra, mas veio na lição de ajudar também. E eu gostei muito dele, porque é uma pessoa muito amigável pelo que eu vi ali no curso. E é uma pessoa que eu tenho a agradecer bastante, viu? Porque, vou te dizer, não é qualquer pessoa que hoje em dia faz o que faz, entendeu? Para ajudar as pessoas. Não só pela forma de trabalho, mas sim pela forma de carinho, né? De acolher todo mundo que está na sala ali. Acolher. E as pessoas se sentem ótimas por isso. Tipo assim, André, não vai te obrigar a nada. Tudo você faz. Ou seja, se você não quiser, não tem jeito. Se você quiser mudança, ele vai te ajudar. E a mudança vai ter. Porque antes é como se eu tivesse uma bolha de plástico. Só que eu estava vendo, mas estava indeciso, né? Indeciso, confuso. Mas, de repente, ele veio e abriu essas portas para mim. E hoje eu posso escolher elas. O Taylan, não, para você ter ideia, quando comecei a conversar com ele, que eu tirei algumas dúvidas no WhatsApp, falei assim, cara, eu não te conheço, mas você já tem todo o meu respeito. Só pela forma de ele conversar com ele. Muito atencioso, muito compreensivo. Um cara que tira todas as suas dúvidas. É um cara bem amigo, assim. É um cara que precisa levar para o resto da vida. Uma pessoa com mais conhecimento e buscando passar o conhecimento. Não é aquela pessoa que guarda o conhecimento para si. Ele viu que pode passar para mais pessoas. e pessoas no curso querendo aprender, ele está tentando ajudar da melhor forma, da melhor maneira. Passar essa informação para a pessoa. Também, igual eu falo, por isso, ele só precisa dar a área de exatas. Vim para um curso totalmente fora do meu meio, mas consegui buscar toda essa essência do curso. Com as palavras, com o material, com a equipe toda por trás do Taylan, do psicólogo, do hipnólogo, Taylan. Então, é muito gratificante. Ele tem uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. Isso é excepcional para mim. Se ele fosse um cara mais arrogante, ele ia cobrar muito mais caro do que ele cobra. Não ia falar tudo o que ele fala, não ia me ensinar tudo o que ele ensina. Ele tem um prazer em ensinar isso, que é bom. O mais importante para mim de estudo foi observar que ele é um cara técnico. Ele usa técnicas o tempo todo, ele ensina técnicas o tempo todo. Eu acho que realmente é muito interessante conviver e aprender com uma pessoa que realmente está ali para ensinar o tempo inteiro, para passar o conhecimento realmente. Você vê que não dá para enrolar, não dá para enganar, não dá para trazer coisas inúteis. Realmente ele traz técnicas, ele traz conhecimento, ele quer que as pessoas aprendam, quer que as pessoas se desenvolvam, ele quer que as pessoas evoluam. Tanto profissionalmente como pessoalmente. as técnicas que ele usa possibilitam uma evolução individual também.